Olá, olá, olá! Eu sou a Bruxa Léo e adoro essa história do Miguel, que tem agora uma missão difícil para cumprir, afinal, sendo um super-herói, é o que se espera dele. Seus amigos, João Henrique e Rafa, nessa altura, já estavam acostumados quando ele desaparecia de repente, no meio da brincadeira. Sabiam que um amigo estaria ajudando algum bichinho e, por isso, tinham orgulho dele. Miguel recebe uma mensagem por telepatia. Sabe o que é telepatia? Olha, acontece que você não precisa da palavra para se comunicar, só do pensamento. A mensagem dizia, atenção, seu primo corre perigo. Imediatamente, ele pensa no Felipe, filho de Isabel e Marcos. Preocupado, resolve telefonar para os seus pais, Maria Clara e Rodrigo, e avisa que precisa fazer uma reunião urgente com a família. Seria ótimo se pudesse ser fora do Rio de Janeiro. Na verdade, a casa de Angra do Cheio seria perfeita. Agora que todos estavam ali, ele conta o que aconteceu. Ainda precisa descobrir quem mandou a mensagem, mas acredita ser verdadeira. Pede para o Felipe, o gato adorável, que tenha um pouco de paciência, que tudo vai ficar bem. A casa de Angra do Cheio é enorme e acomoda todos com conforto. Lula, o avô de Miguel, e Cristina, a avó. Fábio, o tio querido. Tânia, a avó de Felipe. Estavam lá, todos lá. Miguel quer conversar com o primo para entender se descobre por que ele corre tanto perigo. Felipe, então, lembra que um dia, enquanto treinava para a corrida dos amigos, viu um movimento estranho. Parecia que alguém o seguia, mas não deu muita bola e continuou correndo. Oh, disse Miguel. Então vocês esperem aqui que eu vou voltar logo. Mas que era para a família ficar junto. Voou para o alto do pico das agulhas negras, seu lugar favorito. E começou a se comunicar por telepatia com um monte de bichos amigos. Agora já sabe quem mandou a primeira mensagem. Foi Lara. A melhor amiga do Felipe. Que sempre aparece na hora certa. É o seu anjo da guarda. Também recebe notícias dos seus amigos, João Henrique e Rafa. Que entraram na onda telepática. E contam que descobriram que foi a hiena fedida. Que roubou os corredores. Miguel lembrou da simpatia da sabiá Alice, que sempre funcionava e que era assim. A árvore maravilhosa do pensamento bonito da floresta encantada. Me ajude a prender a hiena fedida e proteger meu primo Felipe. Que esse segredo será só meu, só seu, só nosso. Então, como um momento de magia, nosso herói chega bem na hora que os ursos da lei estavam prendendo a malvada. Olha que coisa boa. Descobriram que a hiena fedida já tinha roubado um monte de corredores. Inclusive os amigos de Felipe, o Tomás, o Heitor, Samuel e Lucas. Perguntaram para a infeliz, por quê? Por quê? E ela, cínica, disse que achava bonito aqueles tênis. E como não tinha dinheiro para comprar, acredita que mesmo algemada, ela ria, ria, ria muito. É, pois é, as hienas são assim. Sou a bruxa Léo. E esse conto do Miguel demonstra como um super-herói está sempre disposto a ajudar quem precisa. Parabéns, Leãozinho. Você é maravilhoso. Sou sua fã, hein? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.